Você sabe o seu valor ou apenas o seu preço? Aliás, será que você sabe algum dos dois? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou mostrar para você uma forma completamente diferente de perceber a questão e evitar uma série de consequências desagradáveis tanto na sua vida pessoal como na sua vida profissional. Olá, queridos! Meu nome é Romulo Xoleva e eu sou autor do livro O Guia Tardil, que está disponível na Amazon. O link para o livro eu deixo aqui embaixo na descrição, como de costume. E eu trago para vocês toda semana conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, profissional e humano aqui no canal, com o endereço canal.uguiatardil.com. Ah, e a novidade que eu lancei na semana passada, eu também estou colocando o áudio desses vídeos disponíveis através de podcast, que você pode ouvir em qualquer plataforma de podcast, a plataforma da sua preferência. Basta você pesquisar pelo meu nome ou pesquisar pelo termo O Guia Tardil. Já estava na minha pauta, já estava pensando há algum tempo em fazer um vídeo sobre essa competição ou essa disputa entre os termos valor e preço e a confusão que esses dois termos normalmente traz. Mas aí, a semana passada, Luca, grande irmão, abraço para você, sugeriu que eu fizesse um vídeo sobre como a gente pode quantificar o nosso valor e o nosso preço no âmbito profissional. Como é que a gente faz para calibrar quanto a gente vale como profissional? Então eu resolvi fazer um vídeo aliando as duas coisas, falando dessa questão de valor versus preço de uma forma um pouco mais abrangente para englobar as duas abordagens. Se você gostar desse conteúdo, curte, compartilha, ativa o sininho, se inscreve no canal, permita que a gente cresça e produza conteúdo com cada vez mais qualidade para vocês. Eu vou dar dicas sobre valor e preço na sequência, mas antes eu vou colocar uma história para vocês. Cerca de 10 anos atrás, eu estava numa mesa de negociação prestes a sair de um emprego numa empresa local para uma multinacional, para uma das maiores empresas de tecnologia do mundo na atualidade. E uma coisa super curiosa aconteceu. Quando eu fiz a minha proposta, a proposta foi aceita de imediato e eu fiquei com uma pulga enorme atrás da orelha. Depois de um tempo, eu percebi que a minha referência do valor, minha referência de preço, na verdade ela estava muito baixa e muito descalibrada com a realidade da empresa. Inclusive, eu abordei esse tema no vídeo que eu fiz umas três semanas atrás sobre vieses cognitivos. Eu vou deixar aqui em cima, no card, para vocês. Prestem especial atenção no viés cognitivo da ancoragem. Esse tipo de diferença entre preço e valor percebido pelas pessoas que estão numa mesa de negociação, ele não acontece apenas na mesa de negociação. Na verdade, ele acontece em todas as percepções de valor e de preço que estão presentes em nossas vidas. Ou seja, em qualquer troca entre duas ou mais pessoas, você sempre terá a questão do valor percebido e do preço ofertado. É uma tendência e um comportamento muito comum que o preço esteja na cabeça de quem oferta e o valor esteja na cabeça de quem usufrui ou de quem recebe. E agora, eu vou passar para vocês quatro dicas sobre como enxergar esse tema, como perceber esse tema de uma forma bem distinta e que certamente vai aproximar você de coisas mais saudáveis em sua vida e vai evitar também muitas situações desagradáveis. Primeiro, não caia na armadilha de achar que o valor está apenas na percepção e no julgamento do indivíduo que está diante de você, caso você seja a parte a ofertar. O valor percebido da sua oferta é derivado dos sistemas, dos contextos sociais, profissionais e pessoais aos quais a pessoa que percebe esse valor pertence. E é o pertencimento a esses sistemas que faz com que ele tenha critérios para avaliar o valor do que está sendo ofertado. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição, um texto meu de 2017, onde eu explico em detalhes essa questão de como avaliar e como perceber os sistemas aos quais você pertence ou a pessoa que está na sua frente pertence. Segunda dica, o valor é um conceito abstrato. Ele não deriva de características físicas. Por outro lado, normalmente a formulação de preço ou a ideia de preço de quem oferta está ligada a características físicas. E aí surge um conflito clássico. A pessoa que oferta vai estar fazendo uma oferta ligada a essas características físicas que são incompatíveis com a percepção abstrata de valor que a pessoa que está recebendo, potencialmente recebendo, o que está sendo ofertado, percebe. E quando a negociação ocorre nesse nível, quando a negociação, quando a principal característica da negociação é quem oferta ligar essa oferta a características físicas e a percepção de valor do outro lado da mesa estar ligada a um conceito abstrato, o resultado é um resultado bem desagradável. Tanto a percepção de valor quanto a percepção de preço de ambas as partes, cai. Em terceiro lugar, a negociação numa troca ou até numa mesa de fato de negociação entre duas pessoas ou mais, ela só começa a partir do primeiro não. Se você não chegou no primeiro não, a negociação ainda não começou. É a partir do não que as pessoas, as partes, têm a oportunidade de colocarem na mesa as suas objeções. E sem essas objeções serem esclarecidas, não há negociação. Não há calibração da percepção de valor e de preço que ambas as partes têm. Então, como é que eu faço para que a troca ela seja interessante para todas as partes? Como é que eu faço para que a troca seja justa? Tanto quem recebe como quem oferta precisam calibrar mutuamente a percepção de valor e a percepção de preço. E a melhor forma de fazer isso é avaliar os sistemas aos quais a pessoa que recebe pertence. É lá que moram os valores que a pessoa usou para qualificar e julgar a sua oferta. Entender esses valores é fundamental para que você consiga chegar numa oferta que seja próxima dos valores da expectativa de valor que a outra pessoa tem. Colocando de uma outra forma, não importa de que lado da mesa você está, o que você precisa saber é qual a necessidade não atendida do sistema que a sua oferta cobre. Perceba que ao perceber a necessidade do sistema ao invés da necessidade do indivíduo você ganha duas vantagens excepcionais durante a troca. A primeira delas é que você foge da percepção de julgamento que a outra pessoa tem. Você foge do julgamento individual pessoal da outra pessoa. E segundo, você tem a oportunidade de alinhar, de mostrar um alinhamento entre o que você está ofertando e os sistemas aos quais a pessoa que recebe pertence. Quando você mostra para a pessoa que recebe que a sua oferta está alinhada aos sistemas aos quais ela pertence, ela percebe que você entendeu o que de fato ela quer e o que de fato ela valoriza. Além disso, a satisfação advinda de atender as necessidades dos sistemas aos quais a gente pertence traz uma sensação de realização muito maior do que atender as nossas próprias indulgências, as nossas necessidades individuais. E além disso, quando você atende as necessidades dos sistemas, normalmente essas necessidades estão totalmente ligadas aos porquês nós fazemos o que fazemos e aos porquês nós queremos o que nós queremos. Por último, saiba que toda decisão ela tem um cunho emocional e é impossível dissociar o cunho emocional do racional. Na verdade, se você tem o conceito de que consegue tomar decisões totalmente pautado no racional, eu sinto lhe dizer que você está se enganando. Então, se nós reconhecermos a empatia como o canal que permite as pessoas reconhecerem as emoções mutualmente numa troca interpessoal, quanto mais empatia nós tivermos, quanto mais empatia for trocada, maior a troca, a negociação será percebida como uma situação de ganha-ganha. E o ganha-ganha ele é sempre a melhor situação numa troca e numa negociação, porque o ganha-ganha é a base para relacionamentos saudáveis e de longo prazo. Se você gostou desse conteúdo, deixa teu like, faz o teu comentário aí embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho para que você receba avisos toda vez que eu publicar um novo vídeo sobre desenvolvimento pessoal, profissional e humano. Por fim, eu quero recomendar essa semana três livros para vocês. O primeiro deles, eu não tenho em formato físico, eu tenho em formato digital, não sei se está dando aí para ver, no Kindle, que é O Erro de Descartes, de Antônio Damasio, e ele fala justamente sobre como nós não conseguimos separar a questão emocional do racional num processo de tomada de decisão. O segundo livro que eu quero recomendar para vocês é O Poder da Empatia, de Roman Zarek. Não sei se é esse a pronúncia do segundo nome dele, que é bem complicado, mas esse livro é fantástico e ele mostra para a gente quais são os tipos de empatia e como fomentar essa empatia. E o terceiro livro, eu já mencionei, inclusive, no vídeo da semana passada, que é esse fantástico livro de Simon Sinek, porque um clássico, eu acho que de 2008 e 2019, desculpa, 2008 e 2009, que foi a base do TED que ele deu, eu acho que em 2008 e 2009 também, que é um dos TEDs mais assistidos de toda a história. E ele fala justamente do Círculo Dourado e no meio desse círculo você tem o porquê, o porquê por trás das coisas que nós fazemos. Assistam o TED. Se vocês gostarem, comprem um livro que vale muito a pena. Então é isso, gente, o que eu tenho para trazer essa semana para vocês. Um grande abraço e um beijo de acordo com a pertinência. Tchau, tchau!